Boa noite. Na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, faz 164 anos que surgiu em Porto Alegre a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Ela foi fundada para atender as necessidades dos imigrantes portugueses e seus descendentes, em especial na área da saúde. Este foi o primeiro passo para a construção do segundo hospital de Porto Alegre, o Beneficência Portuguesa, inaugurado em junho de 1870. Mas depois de 147 anos prestando serviços à comunidade, o hospital está agonizando. O cirurgião Paulo Roberto Fontes, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nosso convidado de hoje, está lutando para que a instituição não feche. Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Matheus Giglio, editor-chefe do SBT, Sérgio Stock, apresentador da rádio e da televisão Bandeirantes, e Marcel Hartmann, repórter do jornal Zero Hora. Paulo Roberto Fontes é cirurgião do aparelho digestivo, com especialização em transplante de fígado, cirurgia videoendoscópica, terapia intensiva e gastroenterologia. Agora, em 2018, decidiu ficar à frente de um movimento acadêmico, com a ajuda de políticos, com o objetivo de encontrar uma saída para o Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. Doutor Paulo, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu iniciaia perguntando para o senhor, que o senhor explicasse um pouquinho para nós o seu envolvimento afetivo com o Beneficência, já que o senhor falou que não é membro do corpo clínico do hospital, né? Exatamente. Eu não sou membro do corpo clínico do hospital, ainda espero ser. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês todos da imprensa, porque sem a divulgação, sem a informação da nossa população, certamente esta tarefa não estaria no estágio que está no momento. Então, a ajuda de vocês é indispensável, eu diria fundamental, para que cada vez se fale mais nesse assunto, para que chegue uma solução de atendimentos, fundamentalmente leitos SUS em Porto Alegre, que há muito vem sendo sucateado desses leitos. Então, esse foi o motivo maior da nossa luta. Eu não sou funcionário da Beneficência, mas essa história começou quando eu cheguei do exterior, eu fui visitar a minha filha, que mora nos Estados Unidos, cheguei e ouvi a propaganda do Sindicato Médico, apelando para que se ajudasse a Beneficência, e cabe ao Sindicato Médico o mérito de ter divulgado em rádio, em propaganda. E aí, um amigo me disse que o Germano Bono, nosso amigo Germano Bono, secretário da Saúde, seria o presidente da Beneficência. E eu liguei, então, para o Germano, conheço o Germano há muitos anos, e a filha dele foi minha aluna na universidade, oferecendo à nossa equipe, nós temos um grupo de médicos, um grupo de professores, um grupo de médicos não professores, que trabalham na área da cirurgia, para que atendêssemos na Beneficência, no nosso tempo ocioso da universidade e do trabalho na Santa Casa, para cooperar. Bom, para a minha surpresa, o problema era bem maior do que só a prestação de serviço, que nós poderíamos fazer para ajudar o hospital a não parar. Aí prometi ao Germano, então, que a promessa estava feita, pessoa física, como professor, mas não oficialmente através da Universidade Federal, e que, num segundo momento, eu me comprometia de levar esse assunto à reitoria da universidade, porque a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é a única universidade no país que tem 16 cursos de saúde, todos eles vinculados à saúde. Então, o ciclo de saúde é completo na nossa universidade. Começa com a Faculdade de Medicina, que foi quem depois deu origem à Universidade Federal, e nós temos fisioterapia, psicologia, biomedicina, enfermagem, nutrição, gestão em saúde, que inclui, inclusive, administração hospitalar, tecnologia de informática em saúde. Então, realmente é uma gama de serviços que poderiam agregar uma ajuda muito grande e a beneficência portuguesa. E a reitoria abraçou essa causa também, a reitora, os pró-reitores da universidade abraçaram a causa, e a partir daí, então, nós começamos a trabalhar. E o passo seguinte, obviamente, foi uma visita à Brasília, ao Ministério da Saúde, ao ministro Padilha. O deputado Jerônimo Guergui, aqui do Rio Grande do Sul, nos deu uma ajuda fantástica no sentido de conseguir a agenda do ministro da Saúde. Registro também, o senador Lazer Martins, inclusive, já tinha feito uma emenda de um milhão de reais, ele já tinha feito uma doação para a Beneficência Portuguesa. Então, a partir daí, tivemos uma audiência, a reitora foi junto comigo à Brasília, ou eu fui junto com ela, nós tivemos uma audiência com o ministro Ricardo Barros, que prometeu, na segunda-feira, enviar a Porto Alegre o diretor nacional de saúde, que efetivamente compareceu, na data e na hora que o ministro tinha marcado, para fazer uma avaliação inicial, e disse que faria uma consultoria da situação real da Beneficência Portuguesa, e fim dessa consultoria, então, eles entregariam essa resposta ao secretário municipal de saúde, ao secretário estadual de saúde, ao secretário Erlon, ao secretário Gabardo, e ao ministro da saúde, para ver o que se pode fazer para que esse hospital realmente não feche e preste um atendimento de saúde pública naquela parte vinculada ao Ministério da Saúde. O hospital está em condições hoje de retomada efetiva e poder atender os pacientes? Ele está preparado para isso? Sim, veja bem, o hospital, ele precisa de algumas pequenas reformas, mas alguns procedimentos e consultas, nada mais do que uma pequena faxina consegue colocá-lo em funcionamento. E essa tem sido a nossa luta. Então, se consegue fazer algum tipo de atendimento, para que na segunda fase, quando termine essa consultoria do Ministério, quando termine também uma auditoria, entre aspas, que o Banrisul está fazendo, para levantar o total das dívidas, nessa segunda fase, aí se põe, então, o hospital funcionar a pleno como funcionava, antes os 193 leitos. Nós fizemos uma visita em todo o hospital, depois que a Universidade resolveu abraçar essa causa, eu e o professor Florentino Mendes, chefe do Departamento de Cirurgia, fomos ao hospital, passamos uma tarde lá, e fizemos uma visita a todos os setores do hospital. E é assim, motivador, é desafiador, porque existem equipamentos novos, de primeira qualidade, ainda encaixotados, fruto de uma emenda parlamentar de 10 milhões de reais. Então, são monitores, respiradores, macas, equipamentos para UTI, para bloco cirúrgico, que poderiam estar a serviço da população, certamente cada dia que passa é um dia a mais que nós deixamos de atender, e ainda não estão, porque, por algum problema de gestão que não foi adequada, os senhores sabem, a Prefeitura de Porto Alegre, o secretário Erlon, sem nenhuma crítica a isso, porque eu acho que ele até adiantou demais verba para a beneficência, que não prestou o serviço contratado. Obviamente, ninguém pode pagar um serviço que não recebe. E a Prefeitura teve um adiantamento substancial de 7 milhões, se não me engano, que hoje já seriam 10 milhões de reais, a mais por um serviço que não foi prestado. Eles não podem seguir pagando, porque, obviamente, será responsabilizado, do seu ponto de vista de gestão de dinheiro público. Doutor, a UFSP tem a intenção de transformar... Como? A UFSP tem a intenção de transformar o Beneficência, um hospital escola ao lado da Santa Casa, isso já foi veiculado. Sim. É viável isso, pensando que a gente já tem um hospital escola aqui em Porto Alegre, o governo federal teria, talvez, verba para conseguir manter um outro hospital escola aqui? Bem, são coisas completamente diferentes. Um hospital escola é um hospital que tem um convênio com uma universidade. Eu não sei se o senhor está se referindo, é um hospital universitário. Hospital universitário. Hospital universitário, aos modos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal, é um hospital totalmente orçado pelo governo federal. Eu aprendi isso agora, porque eu sou médico de atender doente. Mas, um dia em Brasília, me educou bastante e diminuiu substancialmente a minha ignorância nesse assunto. Então, o hospital universitário, ele tem, inclusive, a gestão dele, é de uma empresa chamada Ebserv, que foi constituída e administra todos os hospitais universitários do país. Essa é uma outra história. No momento, ou no desenrolar, a beneficência deveria ser um hospital escola para a Universidade Federal. A bem da verdade, o que a universidade precisa é expandir os seus cursos. Nós precisamos ampliar a nossa área de atuação. E ampliar a área de atuação é em leitos de SUS, porque os hospitais, de uma forma geral, eles vêm diminuindo o leito SUS. A Santa Casa, que é o nosso hospital escola, vem ao longo dos anos diminuindo o leito SUS. Inequivocamente, vem diminuindo. Então, nós precisamos de leitos para ensino. Porque como é que se treina um piloto de avião? Como é que se treina um cirurgião, que é a minha área? É treinamento em serviço sob supervisão. Isso é residência médica. Então, a residência médica é treinamento em serviço sob supervisão. Eu opero, o residente me ajuda. Lá, depois de algumas operações, ele já perdeu um pouco do medo. Dá dois, três pontos de um lado da mesa. Daqui a pouco nós trocamos de lugar. Eu fico no controle. Ele fica pilotando. Eu fico fazendo o auxílio da cirurgia. E daqui a pouco eu saio do campo que ele começa... A gente fica do lado e ele já sozinho. Daqui a pouco termina a residência. Já está apto para exercitar a sua especialidade. Existe uma demanda mais forte da universidade por algum tipo de especialidade médica? Não, veja bem. Todas as nossas áreas, todos os cursos de saúde têm uma demanda muito reprimida. Todos os cursos de saúde têm uma demanda reprimida. Da psicologia, a área da gestão hospitalar. Então, a beneficência é uma oportunidade e vem a calhar. É um hospital que pode ser um hospital escola. Leito SUS, que é o que fundamentalmente nós estamos reivindicando. E o treinamento para os nossos residentes e sob acompanhamento dos professores. Porque a residência médica, ela é estabelecida em lei que o residente tem que fazer um determinado número de procedimentos. Ele não pode começar e terminar uma residência médica só por tempo. O tempo não. Ele tem que cumprir, por exemplo, na área da cirurgia, 50 cirurgias de vesícula, 60 cirurgias de apêndice, tem que fazer tantas videolaparoscopias, tem que participar de tantas cirurgias de hérnia, entende? Então, há uma legislação sobre isso. Fora isso, estamos burlando a formação do nosso médico de padrão. Todo porto-alegrense tem um relacionamento afetivo com beneficência. Todo mundo tem na família alguém que nasceu no beneficência portuguesa. Sim. Mas, no momento, o hospital acumula dívidas de em torno de 110 milhões pelo que se tem levantado. E também a direção do hospital atualmente estima que seriam necessários pelo menos 70 milhões para que voltasse a pleno o funcionamento, ou pelo menos em parte, do hospital. Só a título de comparação, o hospital Santa Ana, que deve ser concluído aqui em Porto Alegre até o final do ano, tem um aporte da iniciativa privada de em torno de 32 milhões de reais para funcionar e vai trazer para Porto Alegre 208 leitos SUS de atendimento, especialmente na área psiquiátrica, mas, enfim, outras especialidades também. É viável a recuperação de fato do beneficência ou fica um pouco mais nessa vontade e intenção, mas com os números que se tem, é viável até o momento, assim, se demonstra que seja viável recuperá-lo? Não, é viável. Veja bem, não nos preocupa o dinheiro, a verba, porque isso é uma questão de tempo. A comunidade está sensibilizada, existem várias empresas e vários empresários que já se prontificaram a contribuir, obviamente eles querem o projeto para saber onde é que vai, com toda razão, onde é que vai o dinheiro. Eu falo aqui para vocês o que eu sei da universidade e falo pela universidade, mas a beneficência é portuguesa, nós vamos conversar o que já se sabe e o que eu tenho participado de reuniões e que não foi pedido nenhum segredo, vamos dizer assim, do que acontece. Realmente, a dívida é em torno de, que se calcula que seja em torno de 110, 120 milhões, existe um passivo trabalhista que deve andar em torno de 40, 50 milhões de reais, o resto são fundos de garantia, INSS, verbas que são devidas ao governo, 10 milhões da prefeitura de Porto Alegre, que tudo isso é negociável. O governo já se manifestou favoravelmente a negociar essas dívidas remanescentes. Como o hospital, ele já é assim, ele é meio, totalmente funcionante com 198 leitos, e vejam bem, na minha visita, nós descobrimos que existe mais um pavilhão que praticamente tem 200 leitos de um prédio de 5 andares com 35 leitos por andar, que a obra está 70%, 60% terminado. Então, nós estamos falando em 400 leitos. Então, é viável, sim, que a beneficência se recupere. A Fiergs entrou nessa briga, a Panvel, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas também entrou nessa briga. Está lá fornecendo a medicação para os poucos pacientes que têm baixado. Os notários do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, o doutor Lamana Paiva, também, que é um filântropo conhecido, já colocou à disposição 700 postos de coletas em todos os cartórios do Rio Grande do Sul. Humberto Ruga, que é um amigo pessoal querido, também já se colocou à disposição. Então, assim, tem várias empresas de advocacia que acessoram. Já tivemos reuniões, vários empreendedores que querem, realmente, que a beneficência não feche suas portas. Então, há um exército de pessoas. Eu não sou e não estou sozinho. E se, por acaso, e eu não vou fazer isso, mas se eu desistisse ou algo me acontecesse e eu fosse abduzido dessa posição, vocês podem ter certeza que outro assumiria para que isso seria levado adiante. Eu tenho a impressão que esse movimento todo aí, e pelo que a gente tem acompanhado, não só pelo seu relato aqui, a beneficência portuguesa vai voltar a operar, talvez, num espaço de seis meses a um ano, vai estar em condições de operar. Agora, de operar no sentido de atender, né? Sim. Agora, qual é o modelo para um hospital funcionar e funcionar bem e que ele tenha perpetuidade? Porque só pelo SUS não dá, o filantrópico também tem alguns problemas. Qual é o modelo de hospital que deveria ser para que não tenha esse tipo de problema de novo? Dizem os entendidos, né? O senhor é um entendido. Não. Eu estou aprendendo. Embora eu já tenha sido diretor de hospital e diretor de saúde da Brigada Militar por muitos anos, uma entidade que eu fui gerador de despesas no Estado, então ali também aprendi bastante, tive que fazer curso para saber como é que funcionava isso. Mas assim, dizem, no Brasil inteiro praticamente os hospitais funcionam, o que eles chamam na regra 60-40, que é o que o Ministério permite. O que é? 60% do SUS e 40% de pacientes leitos com vene privado. O que é razoável até para manter o corpo de saúde todo. A conta que se faz do SUS, quando às vezes as pessoas dizem, ah, o SUS gasta tanto, gasta 100 e só paga 60. Tudo bem. Mas o que todos os hospitais do país deveriam fazer é a conta da filantropia, quanto eles deixam ou quanto recebem por conta da filantropia. Os hospitais ligados à universidade recebem verbas diretas das universidades, recebem pagamento dos residentes via ministério. Então o governo paga a residência médica, no nosso caso são 15 milhões de residências que são pagos ano para a Santa Casa. Tem os seus professores, entre os quais eu, de sobreaviso nesses hospitais totalmente, de forma totalmente gratuita. O que é repassado é a produtividade do SUS, que se eu contar para os senhores aqui, os senhores vão me arrumar um emprego aí, cada um vai me dar um emprego do que se recebe pelo SUS. Mas nós não estamos reclamando disso, nós queremos é colocar o hospital em funcionamento. Então, e os hospitais recebem. Por exemplo, a Santa Casa agora recebeu uma verba parlamentar de 150 milhões. Então o SUS dá um prejuízo, mas as verbas parlamentares, elas hoje podem ser feitas. Isso eu aprendi em Brasília, esperando o ministro, coloquei no Google, a verba parlamentar pode pagar funcionário, porque me preocupou também que os funcionários estão com salários atrasados, e podem. Só que, claro, isso tudo tem que fazer o projeto, tem que entrar no orçamento para que essa verba depois seja contemplada. Então existe verba parlamentar que pode pagar pessoal, custeio, não só para equipamentos. e ela é fundamentalmente, 50% tem destinado à saúde. Então temos aí uma outra saúde e os nossos políticos gaúchos já se comprometeram a fazer isso. Agora a senhora atiçou a minha curiosidade, a senhora é cirurgião, quanto é que o SUS paga por uma cirurgia? Bom, o SUS paga por uma cirurgia, uma cirurgia de vesícula, o SUS paga 15 reais, para o senhor ter uma ideia. Uma cirurgia de próstata, eu acho que é 10, 12, que eu saiba. Para o profissional, para o médico? Sim, para o profissional. Um transplante hepático, o SUS paga, se não me engano, ele paga um pouco mais, paga em torno de 6 mil, 7 mil reais, é o valor de tabela, mas a equipe inteira. Aí tira 30% para o anestesista e nós lá que somos 10, 12, o senhor divide o resto e dá 300, 400 reais para cada um. Então realmente é um valor mínimo. Essas tabelas também não vêm sendo atualizadas há bastante tempo? Então, que eu saiba, nunca foram atualizadas. O transplante, ele remunera um pouquinho melhor e parece que foi reatualizado. Eu não quero cometer nenhum equívoco, pode ser que eu esteja equivocado, mas é que quando a gente trabalha numa universidade ou trabalha num hospital escola ou num hospital universitário, existe um ganho secundário. não podemos negar que a população acaba, esses médicos publicam mais, estudam mais, então isso agrega, são conhecidos pelos seus alunos, são referências pelos seus residentes, então isso acaba refletindo, obviamente, nos consultórios. Então isso é normal. Então as pessoas, hoje, a carreira universitária, infelizmente, não existe mais carreira universitária, porque todos vão se aposentar com o teto da previdência social, assim como se fosse numa empresa privada. Então, realmente fica muito difícil, as pessoas, às vezes os professores reclamam, mas o país reclama e almeja educação, mas não retribui com educação, nem com saúde e nem com segurança. Então, essas áreas que são áreas fundamentais e são áreas que fomentam a política na hora do voto, é sempre a mesma coisa, sempre volta a isso. Essas áreas são poucos contempladas. Os nossos professores primários, olha, eu me lembro de professoras brilhantes quando eu era criança no colégio. Hoje, elas realmente são muito pouco remuneradas. E por que são professoras? Por que gostam de ensinar? Por que gostam de facilitar o aprendizado? Às vezes as pessoas perguntam, por que estão na universidade? Bom, o convívio com a juventude, o desafio, alguém dizer que a gente não domina bem aquele assunto é desafiante. Então, são tipos, personalidades e como se gosta de trabalhar. Por que gosto disso, dessa interação com os agentes políticos envolvidos? A gente falou, o senhor falou há pouco, sobre o sucateamento dos leitos do SUS em Porto Alegre. Só de 2015 para cá, teve um déficit de 151, e não que em 2015 estivesse bom, enfim, e há décadas que o Porto Alegre vem perdendo. Por que o senhor acha que não existe uma articulação, é a opinião mesmo a respeito desse contexto, já que o senhor foi a Brasília, tem conversado com interlocutores políticos. Por que o senhor acredita que não, pelo menos aparentemente, não haja um interesse político especificamente para resolver os problemas da área da saúde? Uma articulação que está sendo feita há poucos meses para salvar a beneficência já está mostrando algum resultado, mas dependeu do trabalho do senhor, por exemplo, do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, de empresários, de outras lideranças, enfim, da iniciativa privada ou da sociedade civil. Mas parece que não há movimentos permanentes nesse sentido para resolver o problema da saúde pelos agentes do Executivo Municipal, Estadual ou Federal, enfim. Queria uma avaliação do senhor a respeito disso. Veja, eu acho que, isso é uma opinião pessoal, mas assim, as pessoas só, como diz no direito, só é contemplado quem pede. A nossa população é uma população muito acomodada. O nosso povo, vamos dizer assim, é um povo muito passivo, pacífico. E a gente só se lembra de doença quando está doente, porque comigo não vai acontecer. Então, nunca vou precisar do transplante, tomara Deus que não, mas sabe lá. E a população, ela acaba... O paciente do SUS, hoje, ele é tão... Quando ele é chamado para uma cirurgia, ele quase não conversa com o médico. De tão gratificado que ele está, que vai ser atendido. Contrário de um doente privado, de um doente de convênio, que ele quer saber todos os detalhes. Então, a nossa população, ela tem uma educação, assim, que parece que é uma dádiva, ela vai conseguir uma cirurgia pelo SUS, quando é um direito que consta na Constituição, embora seja difícil de atender ou cumprir, mas não é impossível. E o político só age, eu acho que eles só agem provocados. No momento em que eles são provocados... Supressão. Supressão, que eles dão a resposta, porque eles têm tanta reivindicação, a gente vê tanto projeto de lei absurdo, tantas contemplações, como eu vi há pouco, agora eu estava em Brasília, vendo lá a câmera para um museu, não sei onde, em Cuba, R$ 792 mil, eu não me lembro nem para quem que foi, mas... Sim, veiculou essa informação. Foi uma destinação... Uma destinação para fora do país. Uma destinação para uma atividade cultural em Cuba. Uma coisa absurda. Então, veja bem, isso tudo devia de educar a população e não existem programas. Nós não temos um programa de Estado. Os programas são de governo. Quem está no governo nesse momento é que resolve fazer a saúde da sua maneira. Os secretários de saúde, eu conheço vários secretários, olha, são uns heróis. O Gabardo aqui, o Erlon, realmente tem que tirar, porque eles puxam de um lado para fazer do outro e a bomba é sempre neles, né? É sempre neles. Então, aceitar o cargo de ser secretário de saúde, município ou do Estado é uma atividade realmente espinhosa. E eles têm pouca gente para trabalhar. Tem pouca gente. Ao mesmo tempo, também, a prefeitura argumentou... Ao mesmo tempo, a prefeitura argumentou que a gestão do Beneficência é privada, né? Até a rejeição da prefeitura, inclusive, sobre a possibilidade do Simers 20 ou de a prefeitura assumir por decreto a gestão e a prefeitura, disse que não ia fazer isso justamente porque é um hospital privado, né? Não, exatamente. A Beneficência Portuguesa, ela pertence à Associação Beneficência Portuguesa. É uma entidade privada que tinha contrato com o governo para atender eleito o SUS, assim como a Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade privada, mas tem um... Contratualizou com o SUS um atendimento e é aí que a prefeitura entra e faz o repasse para receber a prestação do serviço. E, como é notório, já está mais que dito, que houve um problema de gestão, né? E a prefeitura, com razão, é muito difícil para uma prefeitura, para um Estado, fazer uma intervenção assim ou uma desapropriação, até que se chegou a pensar, porque isso demanda um estudo muito longo. Há um estudo de... Há que se fazer uma indenização, porque é uma entidade privada, né? Então, o melhor é, talvez, trabalhar nessa linha que se está trabalhando agora e a Associação Beneficência Portuguesa desistir, vamos dizer assim. Me corrijo se eu estiver equivocado, mas a impressão que eu tenho é que eles têm que desistir do seu negócio. Se tornaria um hospital público, então? Não, não tem como... Para transformar num hospital público, aí teria que ser uma intervenção, ou uma intervenção do Ministério Público, ou então o próprio governo desapropriar, o que eu, pessoalmente, acho, no momento, muito complicado. Mas existem entidades que, de repente, podem assumir a Beneficência Portuguesa. Como é que funciona isso, doutor? Até gostaria que o senhor explicasse, mas pode uma outra entidade assumir essa outra e usar todo o corpo físico dela? Sim, sim. Vamos supor que alguém chegue hoje e diga assim, olha, eu pago 120 milhões, fico com o passivo, se é essa a dívida, e se termina hoje a consultoria do Ministério, do Banrisul, disse, olha, 120 milhões. O Banrisul já disse, eu vou financiar de uma forma bem benevolente, porque o governador já prometeu isso, e então vai a longo prazo, com juros baixos, com prazo de carência, a Caixa Econômica Federal da mesma forma, quer dizer, bom, esse negócio me interessa, ele me interessa, era um ponto nobre da cidade, então várias entidades, uma delas que no momento é uma entidade que está bem interessada é a Cruz Vermelha, a própria Santa Casa demonstrou notícias, eu não quero falar pela Santa Casa, mas circularam de que a Santa Casa está interessada, circulou também que o Muniz de Vento saiu no jornal que o Muniz de Vento estaria interessado, o Hospital Vila Nova, o Hospital Divina Providência, então sempre aparece, até o Sírio, quando veio instalar essa consultoria, foi perguntado, e eles deixaram muito claro, nós estamos aqui como Ministério da Saúde, não nos leem o Sírio, não vamos fazer gestão, não temos interesse em negócio fora de São Paulo, isso o doutor Torelli deixou muito claro. Doutor Paulo, eu vou pedir licença, a gente retoma esse assunto na volta do intervalo, frente a frente faz um pequeno intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o Sírio, Jean Paulo Roberto Fontes, também participam do programa os jornalistas Matheus Giglio, Sérgio Stock e Marcel Hartmann. Doutor Paulo, só queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que o senhor estava falando no final do primeiro bloco a respeito da consultoria que foi contratada pelo Ministério da Saúde para atuar dentro do Beneficência. Bom, essa consultoria, ela visa levantar todos os problemas que eu entendi na entrevista do doutor Torelli, relativos ao funcionamento do hospital, o que falta para colocar o hospital em funcionamento, pessoal, folha de pagamento, dívidas do hospital e aí diante desse diagnóstico, vamos dizer assim, eles vão tomografar toda a Beneficência Portuguesa e o que encontrarem dentro da Beneficência Portuguesa, eles vão ver frente a esse diagnóstico qual é o tipo de tratamento que ela tem, se tem tratamento ou não. Nós acreditamos que tenha, então eles vão fazer esse levantamento e aí vão dar esse resultado, vão fornecer esses estudos, como eu já disse, ao secretário municipal, que foi dito na entrevista, ao secretário estadual e ao ministro da Saúde para ver de que forma o ministério pode ajudar. É possível que ao final dessa consultoria o sírio diga não tem o que fazer? Não tem jeito? Olha, acho muito difícil, acho muito difícil que ele diga que essa é uma situação irrecuperável, porque nada é irrecuperável, a gente não pode tirar esperança da saúde, jamais se tira esperança da saúde e eu não acredito nisso. Ele pode dizer que é uma situação muito difícil, como já disse na entrevista, que vai ter que ser uma saída criativa e realmente vai ter que ser uma saída criativa, esse diagnóstico já se tinha, porque o que foi divulgado até o momento é que o patrimônio é um terço da dívida. Então, veja bem, o patrimônio precisa mais 70 milhões para pagar. Eles podem também, por exemplo, responder aquela pergunta do Sérgio, qual o modelo que vai ter que ser aplicado lá no Beneficência? Essa consultoria também tem? Sim, exatamente, a consultoria tem uma dessas finalidades. Será necessário um modelo de gestão? Sim, mas isso, hoje é fundamental isso, o modelo de gestão, vai ter que seguir os mais modernos princípios da gestão? Não se corre o risco, como? Não se corre o risco, por exemplo, de se chegar a um modelo de gestão que atualmente é bastante criticado até pelo sindicato médico e que tem sido alternativa para alguns municípios, enfim, que esses grupos gestores ou associações, cooperativas e tal, são bastante utilizados para suprir carência de mão de obra na área médica. Há como descartar essa possibilidade previamente? Não, veja bem assim, eu acho que a gestão toda, eu sempre tive essa opinião, a gestão toda tem que ser feita a partir do paciente. A minha visão para um hospital é o que eu quero de um hospital, do corpo clínico, dos seus funcionários, como é que vão me atender. Então, se a gente começar a olhar do lado do paciente, essa gestão não é difícil de ser feita, porque os pacientes hoje viraram código de barras. Os médicos perdem mais tempo, isso sai todo dia no jornal, tem trabalhos publicados, mais tempo no computador do que sentado à beira do leito ou conversando com o doente. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, a gestão chegou a um ponto de inverter o tempo, o tempo para a presidência, a prescrição no computador e acessar raio-x, farmácia, laudos do que conversando com o doente. Quer dizer, esse sistema, para mim, infelizmente, nesta área, não que não tenha que ter. Tem que ter, até para que tenha o controle e que a gestão consiga cobrar, pagar o que foi consumido. Mas está demais. Está demais. Então, a universidade tem um curso de gestão hospitalar, tem um curso de gestão de pessoas. E é esse novo, é esse mudar e ir se fazendo com uma nova entidade que vem a assumir a beneficência portuguesa, uma gestão partilhada ou sentamos todos na mesa ou vamos chegar à conclusão, não muitos, porque senão, muita gente acaba chegando à conclusão nenhuma. Então, eu sou cirurgião, digo, se a cirurgia é para durar três, quatro horas, se ela passa disso, ou o cirurgião é inoperante ou o caso é inoperável. Alguma coisa está mal aí. Então, realmente, o modelo de gestão tem que ser criativo, como até disse o Dr. Torreira. O senhor tem alguma ideia que exista no mundo hoje que pudesse ser aplicada numa situação com a beneficência portuguesa? Olha, veja bem, meu filho foi operado de apendicite no Hospital Santo Antônio da Santa Casa. Foi um atendimento maravilhoso. Então, assim, a gente se sente, não é por ser médico do hospital, que eu senti que fui atendido melhor, não, mas assim, com carinho. Ele estava com dor, fazia um analgésico, que vinham perguntar se passou a dor, porque, o que acontece? Quando o médico prescreve e quando a enfermeira ou a técnica aplica o analgésico, ela e ele já ficam sem dor, mas o doente pode continuar com dor, né? E isso frequentemente acontece. Sentar do lado do doente, ouvir, conversar com a família, né? Então, eu acho que esse tipo de, eu sou contra isso quando falam assim, a humanização da saúde, mas a saúde é humana. Nós estamos trabalhando a humanização da saúde, isso é um absurdo, né? Porque, parece que querem resgatar o respeito, né? Mútuo, a empatia, quer dizer, nós temos que resgatar a empatia da relação médico-paciente, né? E dos profissionais de saúde todos da enfermagem, porque às vezes a técnica de enfermagem, ela passa mais tempo do lado do paciente do que o cirurgião. Porque eu terminei a cirurgia, vejo o paciente, vou anotar aí, daqui a pouco eu vou para outra cirurgia, volto no outro dia, ou venho se tiver uma intercorrência, né? Então, isso realmente tem como trabalhar. E mais, todos os hospitais que eu conheço no mundo inteiro, e olha que eu sou bem rodado, eu andei de Hong Kong a Madrid, Brasil inteiro, Estados Unidos, Memória, Flórida, Todos os que eu conheço que estão vinculados a uma universidade, eles vivem essa ânsia pelo saber, pelo pesquisar, pelo descobrir, pelo difundir novos conhecimentos de medicina. Todos os conhecimentos de medicina que a gente tem hoje modernamente são através das pesquisas. E essas pesquisas estão atreladas à universidade. Não que não existam médicos excepcionais e profissionais muito bons que não são da universidade. Mas podem trabalhar junto. Não é excludente isso. Nós podemos, precisamos, porque na verdade até o corpo clínico, por exemplo, da Santa Casa, que é maravilhoso, tem muitos médicos excepcionais, os professores são em minoria. Mas por que não os melhores do corpo clínico trabalharem junto e trabalham? A maioria deles trabalham. Então, a outra preocupação em relação à beneficência, não à beneficência, mas à preocupação na área de saúde, hoje, é a falta de leitos psiquiátricos. Porto Alegre não tem praticamente para atender à demanda. A Santa Casa com perto de 400 leitos, pode chegar a 400 leitos, como o senhor bem disse no primeiro bloco, tem 198 e pode até duplicar. Teria condições de colocá-la 30 ou 40 leitos para a... A beneficência portuguesa. A beneficência portuguesa, perdão. Realmente, essa foi uma proposta do Sindicato Médico e é uma ânsia pelo que eu sei, pela informação que eu tenho do município e do Estado, porque como não existem leitos psiquiátricos, então seria uma demonstração para começar a funcionar a beneficência portuguesa que se disponibilizaria em torno de 20, 30 leitos psiquiátricos, porque esses doentes também não precisam de alta complexidade, vamos dizer assim, eles não precisam de UTI, eles não precisam de muita medicação, eles precisam de medicação, mas, obviamente, não é muito complexo o cuidado e o atendimento desses doentes. Então isso seria uma forma da beneficência começar junto com as outras especialidades, consultas nutricionais, de enfermagem, de um hepatologista, pequenos procedimentos a funcionar. Isso seria perfeitamente viável e em curto espaço de tempo. Os leitos que existem hoje lá são leitos gerais? Como? Os leitos que existem hoje lá são leitos gerais? Sim, ela é um hospital geral, ela é considerada um hospital geral que tinha todas as especialidades médicas e tinha algumas especialidades médicas que eram expoentes, a neurocirurgia era muito boa, a traumatologia também tem um tício. Há a expectativa de o Beneficência voltar a ser referência nessas áreas em que o senhor se trabalha? Bom, se ele voltar a funcionar com a universidade, eu não tenho nenhuma dúvida, zero dúvida, porque nós nos cobramos muito, nós nos conhecemos, a gente dentro de um hospital todo mundo se conhece, a gente conhece os colegas de turma, a gente sabe quem estuda mais, quem estuda menos, quem trabalha mais, quem trabalha menos, então ir dentro da universidade é uma cobrança contínua da sua produção, da sua efetividade, dos seus resultados. Se nós formos aos hospitais universitários hoje dos Estados Unidos, está lá no site, Dr. Fontes operou tantos doentes, resultado X, Dr. Hartman operou tantos doentes, tem um colega de turma que é patologista, aposentado professor, e se ofereceu voluntariamente para reativar um laboratório de patologia dentro do hospital, assim como eles, outros tantos. Então, assim, eu tenho mensagens no celular que são quase de chorar, de gente que realmente é à disposição sem nenhum centavo, veja bem, não é os 15, aquele, zero, para começar o hospital a funcionar. Então, com essa, com a qualificação que uma universidade dá a um hospital, não tenho a menor dúvida. Pelo que o senhor viu até agora da beneficência, tem essa dívida aí, tecnicamente é uma empresa quebrada, porque tem um patrimônio bem menor do que a dívida, e precisaria de quanto ainda para investir para que fique um hospital atualizado e consiga atender com qualidade? Bom, essa resposta eu não tenho, mas ela com, acho que com esses, não precisa muito, ela precisa reformar a cozinha. Em que áreas precisaria mais investimento? Existem algumas áreas que foram, já foi feito um levantamento pela vigilância sanitária, que eu saiba, a reforma da cozinha sairia de 35 a 45 mil reais, isso é irrisório, para começar a funcionar no hospital. Algumas áreas precisam de reparo, outras não, esse prédio que eu falei que tem esses quase 200 leis precisa terminar, mas isso, isso não nos assusta, isso não nos assusta, há como captar verbas, dinheiro, não só do poder público, porque tudo a gente também quer pôr no governo, quer que o governo resolva, quer que o governo resolva, quer que o governo resolva, o governo não vai resolver tudo, nós temos que cair dentro dessa realidade, em nenhum país civilizado o governo resolve tudo, resolve muita coisa, mas não resolve tudo, é preciso mais a participação da comunidade, existem mecanismos de doação, abate do imposto de renda, existem termos de ajustamento de conduta, que se pode fazer uma captação e que se pode doar para um hospital. Há uma mobilização agora de doações para beneficiar o beneficente, esse dinheiro vai ser usado prioritariamente para quê? Para pagar funcionário, para pagar luz, para pagar segurança? Não, acho que para tudo, desde que... Para tudo não há dinheiro. Não, mas vai ter que se pagar os funcionários, os funcionários são os abnegados, porque vejam bem, sem salário, agora não é há cinco, seis meses, agora são oito meses, ou receberam um vale no Natal de 300, 400 ou 500 reais e continuam indo trabalhar. Quando a gente foi visitar o hospital, muitos funcionários estavam lá, quer dizer, esses merecem uma medalha de continuar, claro, provavelmente eles saem dali, do seu turno, vão fazer um trabalho em outro lugar, que é o que está sustentando, mas eles voltam para trabalhar. A Beneficência Portuguesa, se ela fechar, nós vamos ter um problema muito sério no centro de Porto Alegre. Eu não tenho dúvida de que o prédio será invadido, nós vamos ter ali um quartel de marginais, vai ser um ponto de droga e daqui a pouco nós temos aí uma cracolândia instalada no centro de Porto Alegre. Aquela zona já não é uma zona, a zona do centro hoje não é uma zona muito segura. Ali, Sarmento Leite, ali não tem estudante que não tenha sido assaltado ainda. a nossa secretária do transplante já perdeu dois telefones chegando de manhã cedo, não fala no telefone na rua. Então, certamente, isso vai ser um problema adicional. E depois, para tirar esse pessoal de dentro de um hospital, certamente, a parte boa hoje, ela certamente vai ser depredada, degradada, e aí, então, para recuperar vai ser muito difícil. Então, é por isso que nós precisamos agora colocá-la em funcionamento, mesmo que, de uma forma precária, prestando um bom serviço naquilo que se comprometia a prestar, para depois expandir para uma segunda etapa. perguntas em uma. A gente está no ano eleitoral. Isso pode ajudar, pode contribuir nessa campanha para salvar a beneficência? E o senhor não tem nenhum interesse em concorrer a nada com o seu trânsito que o senhor já tem feito em prol dessa campanha? Olha, a minha família diz assim, não consigo entender como é que tu te meteu, mas sempre tem alguma coisa que tu está te metendo. Não chegou o tempo de parar. Eu digo, olha, é que às vezes a gente entra numa empreitada ou entra numa... Sempre gostei de cirurgia de grande porte, por isso que eu estou fazendo transplante, claro, faço cirurgia da parte digestiva, mas transplante é parte, mas sempre gostei. E o residente que vem para trabalhar com a gente, ele já sabe que ele vai sofrer sábado e domingo também. Então, a gente sempre gostou desse tipo de partida de futebol pesada. O time tem que ser bom. Eu acho que profissional, a gente tem que pensar assim, para alguém jogar tênis comigo, tem que ser igual ou melhor. Se ele for pior, eu vou baixar o meu padrão de jogo. E os estudantes, os residentes são de excelente padrão. Então, é onde a gente também consegue se aperfeiçoar. É um desafio, e que eu acho que tem que cumprir essa meta. E uma universidade federal, veja bem, não sou eu, nós temos um time, e o time está tendo o mesmo discurso que eu estou dizendo para os senhores agora aqui, estou fazendo para os senhores, que é o dos professores do dia a dia. Aliás, eles me empurram demais. Eu recebo às vezes uma mensagem do WhatsApp de um grupo que diz assim, quando é que acontece isso? Quando é que acontece isso? Como é que acontece? Não, provavelmente nós vamos fazer até um fórum fazendo acontecer, porque se demorar mais um pouco, nós vamos pressionar mais ainda. E aí precisamos da ajuda dos senhores, para que isso seja mais divulgado. Então, acho que vai acontecer. Qual é o impacto para a saúde de Porto Alegre se a beneficência não tiver solução? A prefeitura já disse que a rede já absorve os leitos que serão demandados, porque gradualmente caiu a oferta. Aí eu discordo um pouco, entende? Porque só para uma análise global, veja bem, com o nível de desemprego que nós temos, as empresas deixaram de pagar plano de saúde privado, e essas pessoas foram para onde? Foram para o SUS. Ah, absorve. Então aí o português é uma língua maravilhosa, porque ela é muito elástica. Às vezes a gente tem que perguntar qual é a parte do não que não entendestes. Absorve porque aumentou a fila. Aumentou a fila. A fila absorve. Isso, a fila absorve. Então assim, morre gente na lista de transplante, pacientes com neoplasia, com câncer, que tem uma lei que diz que tem que ser atendido em 60 dias, não são atendidos no SUS, não são atendidos. E quem está na linha de frente ali, a gente que atende o paciente no dia a dia, dizer para o doente, porque eu dependo de sala cirúrgica, eu dependo de vaga, eu dependo de um número que o paciente tem, por isso que eu chamo de código de barra. Há muitos anos atrás, a gente atendia paciente em um consultório na Santa Casa. Os pacientes iam lá, consultavam, marcavam a cirurgia e faziam. Pelo SUS, INAMPS, Fundo Rural, quer dizer, na época não tinha SUS, mas pelo plano que existia governamental. Hoje não. Ele tem que ir em um posto de saúde. Mas isso é mais que noticiado, as esperas que tem para traumatologia, para cirurgia de câncer, para transplante, para gastroenterologia, para pediatria. Isso é mais que sabido, extremamente conhecido. Façam o teste, vão no posto de saúde e peçam uma consulta com um ortopedista, por exemplo, para ver quanto tempo vocês vão ficar esperando. Então, há uma demanda reprimida sim. Em 10 anos, são 350 leitos perdidos segundo o Data SUS aqui em Porto Alegre. Então, veja o seguinte, diminui o número de leitos SUS em Porto Alegre, um hospital que teria a possibilidade de atender, aí em um ano, como o senhor disse, está bem? Um ano, um ano e pouco, mais 190 leitos, bom, eu não vou resolver o problema de saúde em Porto Alegre total, porque fechou Maia Filho, fechou lá o hospital da Zona Sul aqui, o Parque Belém, porque fechou o Lazaroto, os que têm SUS vêm diminuindo. Então, eu não vou resolver. A população vem crescendo, a população vem crescendo, nós não temos novos hospitais. então, é óbvio que isso vai piorar. Se salvarmos uma vida, já é muito, ou é o mínimo, é uma vida, e pode ser qualquer um de nós que precise desse leito, ou um familiar. Vocês já visitaram as emergências dos hospitais? Então, vão numa emergência de hospital privado, a emergência dos hospitais privados, frequentemente estão lotadas, fechadas. Ora, a emergência que se paga, que está fechada, que dirá do SUS. Então, essa resposta, ela é eloquente, o silêncio da população é eloquente. O senhor vê saída para o sistema de saúde brasileiro, porque isso é um problema no mundo inteiro hoje. Até os Estados Unidos, lá no governo Obama, criou o Obamacare, que era algo completamente inovador para a população americana que teve que contribuir, passar a pagar alguma coisa para ter saúde. mas o modelo brasileiro, ele vive que meio que aos soluços, a hora soluciona aqui, resolve ali, vai e volta e sempre a mesma queixa. O SUS paga muito, mas paga pouco, paga muito no sentido de abrangência, mas é pouco valor, a demora é muito longa, tem casos de cinco anos de espera por uma cirurgia. Já foi veiculado isso também. Qual é a saída para a saúde no Brasil, já que é um problema no mundo inteiro? Bom, eu vou terminar de responder, eu não sou candidato a nada, então, vamos deixar bem claro, porque pode alguém... A minha pergunta provocou essa resposta. Não, porque pode pensar que daqui a um pouco como eu respondi, que a família não sabia, eu não respondi claramente, não sou candidato a nada. Geralmente, quando o senhor é candidato, ele diz isso. É, não, não, mas o senhor pode ter certeza absoluta que o senhor não vai mais... É só uma brincadeira, pode se contrair um. Bom, então vamos dizer o seguinte, no momento não sou candidato a nada. Agora está bem. No momento não sou candidato a nada. eu tenho duas ideias que uma vez eu tentei vender a ideia, por exemplo, o médico que é formado em uma universidade federal pública e que faz residência médica e que é financiado pelo governo, eu acho que eu tenho, deveria retribuir. Então, eu posso retribuir duas horas do meu dia depois de formado, depois especializado, num posto de saúde, o governo deixa de pagar, não vai ter posto de saúde suficiente para colocar tanto médico que foi recém-formado lá, entende? Foi recém-especializado como na residência médica. Então, o governo deixaria de contratar médicos efetivos para muito tempo. Bom, isso, não sei se gera algum outro problema, mas veja bem, a renovação é saudável, assim como a renovação na gestão, que eu prefiro depois ficar na Beneficência Portuguesa, quando fica muito tempo na gestão, as pessoas já não enxergam mais o vidro quebrado. Então, tem que renovar a gestão, sim. Todas as nossas entidades, as empresas conhecidas que ficaram em gestão muito tempo, as mesmas pessoas, elas acabam tendo uma série de problemas. Outra solução que eu vejo é a participação. Uma época eu estudei no Japão e me surpreendeu um pouco lá que o japonês, ele paga, a rigor, a saúde é pública, mas ele deixa num envelope, chama OREI, que é agradecimento, então ele paga conforme o ganho dele, então é proporcional. Então, é uma questão de educação, ou ele doa para o hospital, ou ele paga para aqui, conforme ele, e me parece um sistema justo de que a pessoa participe. porque vejam no Brasil mesmo, muita gente no SUS, mas vai na fila do SUS, todo mundo está com um iPhone, iPhone, computador, tal. Quanto custa um iPhone, quanto custa um computador, um Mac? Então, certamente tem muita gente usufruindo do sistema que poderia participar. Então, acho que essas pessoas, aí nós teremos que ter um serviço social muito adequado, de que existem aquelas pessoas que não podem participar mesmo, existem aquelas outras que podem participar, porque o SUS dá direito a todos, acesso indiscriminado a toda e qualquer pessoa. Vocês imaginam o Wesley Batista consultando no... o Joesda consultando no... o Ike Batista consultando no SUS, não vai, né? Mas pode, ele tem o direito. Então, acho que talvez uma forma híbrida seria uma... resolveria um problema no fundo do SUS, que seria deficitário. Já existiu isso. Há um tempo atrás tinha... os hospitais tinham o INAMPS com diferença. O paciente baixava pelo INPS ou baixava pelo... o SUS acho que não chegou a fazer, não sei. Mas ele baixava pelo INAMPS e pagava uma diferença no hospital, pagava uma diferença ao médico e aos profissionais de saúde. Os hospitais hoje estão lançando pacotes sociais, que eles chamam de pacotes sociais, fazem um custo menor para ofertar para a população. Então, acho que essa é uma saúde, uma saída interessante. Mas eu não sou dessa área. Sim. Me pergunte de cirurgia. Doutor Paulo, só deixa eu aproveitar o gancho, o programa está quase se caminhando para o final. O senhor falou em participação, eu vou convidar o nosso telespectador a participar também, a doar. Quem estiver interessado, tem uma conta no Banrisul, conta 06-255-1874, agência 100 do Banrisul. quem tiver interesse, pode também dar sua contribuição para ajudar a instituição. Bom, eu quero registrar que vários pacientes, vários pacientes ligaram, até para saber a conta de quando, eu não sei, eu sei a conta, eu vou ter que ver, põe no Google, põe no Banrisul, conta, põe no Instituto Português, aparece, está no jornal, os meios de comunicação, como os senhores aqui estão divulgando, mas é impressionante a vontade das pessoas de ajudar quando percebem a situação. É o modelo que o senhor falava há pouco de uma gestão comunitária e participativa, só que de uma maneira muito espontânea, não tem um regramento. Quando vem o problema é que as pessoas participam. Isso, isso. Não, acho que aí a gente vai ter que ter projeto, as coisas vão ter que ter projeto, vai ter uma meta, vai ter que ter um programa de governo, isso vai ter que entrar na gestão de grandes empresas. Bom, eu vou adotar, eu penso assim, em um hospital que nem beneficência portuguesa, por que não uma grande empresa adotar três leitos? adotar meio andar. Então, pode ser uma empresa de construção, pode ser uma grande empresa de submercado, pode ser uma grande indústria, aí ela paga, sei lá, paga menos ICMS para o governo ou então abate do seu imposto de renda, um percentual, e adota, como se adota a praça, adota a praça, adota uma área no hospital. Mais ou menos como o modelo de universidades comunitárias nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, o senhor vai nos Estados Unidos, o senhor vai em Nova Iorque, por exemplo, absorver placas desse tamanho lá, a Fundação Rockefeller doou tanto para esse hospital, é responsável até hoje de seus sucessores pela UTI, três leitos da UTI do Memorial. Então, isso tem lá, as famílias beneméritas ficaram eternizadas naquela placa de dor, e isso estimula outros a participar. Agora, o senhor falou várias vezes aqui na nossa conversa em esperança, que o médico nunca pode tirar a esperança do paciente, embora as condições dele possam ser as piores. o senhor tem esperança em relação à beneficência e à saúde como um todo? Não, eu não só tenho esperança, como eu tenho convicção que a beneficência portuguesa tem solução. É só se as pessoas não quiserem aplicar a solução, mas assim, de todas as pessoas que eu tenho conversado, empresários, entendidos em gestão, professores da nossa universidade, se depender da nossa universidade, nós estamos trabalhando lá amanhã. Essa é uma boa notícia, então, né? Tem gente disposta? Não, nós estamos prontos, vamos deixar bem claro que a Universidade Federal de Ciências da Saúde já tem um time que pode trabalhar lá amanhã. Esse time envolve quantas pessoas? Como? Esse time envolve quantas pessoas? Bom, veja bem, são 16 cursos de saúde, nós temos cerca de 348 professores, aí só comigo circulam em torno de 10 residentes, treinamento em serviço, mais 5, 6 professores de cirurgia, mais 2, 3 anestesistas, então isso vai aumentando e realmente tem um número muito grande de pessoas. Mais ou menos quanto, então, só para a gente ter uma ideia? Olha, certamente, no mínimo, para começar agora, eu acho que não cabe todo mundo lá, eu já disse que não cabe todo mundo nesse primeiro momento, mas certamente tem mais de 100 profissionais. Então, pelo menos candidato a diretor do hospital, você não é? Não, 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 nem candidato a diretor do hospital, eu não sou candidato a diretor do hospital, eu sou responsável pela minha equipe e a minha filosofia de trabalho sempre foi o seguinte, o chefe é o primeiro escravo da equipe e o pessoal brinca comigo, eu sou o primeiro escravo da equipe. O líder servidor, né? Não, é que eu acho que nada mais contaminante do que o exemplo, sabe? Eu tive professores excepcionais nessa área e eu acho que nada mais contaminante do que o exemplo. Doutor Paulo, quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente, também agradecer muito os colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Música 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 Música